O mercado fonográfico é um dos que mais sofrem com a falsificação, mas os CDs e DVDs não são as únicas vítimas. Cada vez mais sofisticada, a pirataria prejudica não só quem compra, mas também a economia do país. O combate ao comércio de produtos falsificados é o tema do programa de hoje que você acompanha a partir de agora. Aqui com a gente, Gilberto Tragancim, ele é chefe da Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal. Olá, muito obrigada por receber a nossa equipe. Eu que agradeço pela oportunidade. Para a Receita Federal é muito importante estar discutindo esse tema que é tão relevante no momento atual. E para entender melhor o que é a pirataria e os prejuízos que ela causa, a gente vai assistir agora um vídeo da Fê Comércio do Rio Grande do Sul. 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 E essa não é a realidade atual brasileira. Poderia ser se menos estabelecimentos funcionassem na informalidade, competindo com quem paga seus tributos em dia. Produtos falsificados, contrabandeados e a sonegação de impostos têm relação direta com o aumento da violência, além de promoverem uma competição desleal com quem leva o seu negócio dentro da lei. E nós, cidadãos, é quem somos afetados por isso. A missão é de todos. Não compre e não comercialize produtos ilegais. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Bem, Gilberto, quais são os principais produtos pirateados? A gente viu no vídeo alguns exemplos, mas essa lista deve ser bem maior. Realmente, ela é uma lista bastante extensa e envolve setores muito distintos. Podemos citar alguns que têm uma importância bastante grande, principalmente para a indústria nacional. Aí entra a questão do vestuário. Nós temos muitas marcas nacionais e estrangeiras que sofrem pirataria, tanto interna quanto externa, mundo afora. Temos a questão de mídias gravadas, que envolvem tanto música quanto filmes ou programas de computador. E alguns setores que são bastante preocupantes, que são, por exemplo, dos medicamentos, que trazem um risco bastante sério à saúde da população em geral. Muitos especialistas consideram a pirataria como crime do século XXI, é isso mesmo? É, existem estimativas que dão conta de que a pirataria, hoje, no mundo, ela movimenta mais recursos do que o tráfico de drogas, por exemplo. Então, é uma questão bastante importante, que não afeta apenas o Brasil, mas o mundo todo de uma forma geral. Ou seja, é um crime internacional, enfim, ultrapassa as fronteiras, né? Muitas vezes ele começa no exterior, ou é financiado por quadrilhas no exterior, e acaba invadindo todos os países. E o Brasil não fica de fora desse contexto. Existe um mercado consumidor bastante grande no Brasil, e que está disposto a consumir, e muitas vezes, uma parte ou menos da população, acaba sendo seduzida por esse comércio clandestino, e aceitando consumir produtos objeto de pirataria. Agora, o que está por trás da pirataria, desse tipo de falsificação, enfim, que é tão abrangente, que envolve tantos produtos, né? O que está por trás? A gente pode afirmar que é o crime organizado, que é o narcotráfico, isso já foi comprovado? Olha, alguns setores, sim. Se pegarmos o exemplo, por exemplo, dos cigarros que são contrabandeados do Paraguai, as mesmas quadrilhas que fazem o tráfico de cigarro, o contrabando de cigarro para o Brasil, também praticam o crime de tráfico internacional de drogas e de armas. Basicamente, é a mesma estrutura. Eles acabam usando um produto para até subsidiar, ou de alguma forma complementar, atividade criminosa. Temos também quadrilhas internacionais focadas em determinados segmentos, como, por exemplo, eletroeletrônicos, produzidos basicamente no sudeste asiático, que são grandes também quadrilhas que inundam os mercados do mundo todo com produtos de baixa qualidade, muitas vezes que oferecem risco à segurança das pessoas, não só o risco de ser um produto defeituoso, mas muitas vezes eles trazem riscos intrínsecos que o consumidor acaba não se dando conta no momento que está usando aquele aparelho ou aquele produto e aquilo vai refletir num dano à sua saúde que vai aparecer depois de 5, 10, 20 ou 30 anos. Então, o risco não é imediato, ele não aparece necessariamente no momento em que você consome aquele produto. Então, essa é a questão mais complexa e mais complicada da utilização desse tipo de produto. Agora, e para a economia do país? Vocês já pararam para fazer um cálculo do prejuízo causado pela falsificação, pela pirataria? Existem várias estimativas que dão conta da ordem de valores, chegando à casa de um bilhão de reais de prejuízo à economia como um todo. E quando se fala da economia, não é apenas a questão tributária. É claro que o aspecto tributário tem uma importância grande, mas se formos ver outras questões, como a questão inclusive do oferecimento ou da abertura de novas vagas ou postos de trabalho na indústria nacional ou no comércio legítimo, que a pessoa vai ter assegurada os direitos trabalhistas, e isso tudo não ocorre com o produto que é comercializado fruto de pirataria. Então, somando todos esses prejuízos, o aspecto tributário, o aspecto social que engloba tanto a questão de trabalho, como eu falei, como outras questões, o prejuízo é bastante grande e afeta a todos nós. E você acha que a população tem consciência disso? Nós estamos percebendo que, aos poucos, a população está ganhando essa consciência. A própria Receita Federal desempenha um papel nesse contexto. Nós temos o Programa Nacional de Educação Fiscal, que em conjunto com as secretarias de educação dos estados e das prefeituras, levam esses conceitos básicos de consumo cidadão e do papel de cada um de nós na comunidade que participamos. Esse é um dos aspectos que é trabalhado dentro da educação fiscal. E as pessoas, a gente percebe que estão evoluindo nesse sentido e tendo uma consciência maior. E o que é triste é que uma pequena parcela, às vezes até se dá conta disso, mas, mesmo assim, acaba sendo seduzida apenas pela questão do preço momentâneo daquele produto. e acaba consumindo um produto de qualidade duvidosa. Bom, falando no papel de cada um, como é que é o trabalho da Receita Federal no combate à falsificação? Olha, o papel da Receita Federal é complementar. Complementar por quê? Nós só temos atuação sobre as mercadorias que são de origem estrangeira. Aquela pirataria que é produzida internamente no Brasil, aquela fabriqueta de fundo de quintal, ela está fora da nossa responsabilidade. É uma questão que afeta a polícia civil de cada estado que faz esse combate. Mas eu diria que hoje uma boa parte da pirataria que entra pelo Brasil acaba sendo realmente de produtos estrangeiros. E aí entra a importância de ter um controle aduaneiro bastante eficiente nos portos, que é uma das portas de entrada desse tipo de produto no país. Mas também, e aí a questão é um pouco mais complicada, a segurança da nossa fronteira. porque uma boa parte desses produtos ingressam no Brasil pelas nossas fronteiras. E o Brasil tem uma fronteira bastante extensa e que parte dela, inclusive com fronteira seca, que dificulta bastante o controle, mas na medida do possível a gente, a Receita Federal, em conjunto com as forças policiais, tem uma atuação bastante presente, não só naquele local autorizado a fazer importações e exportações, mas também no que nós chamamos de zona secundária, que é aquela faixa de fronteira ou naquela região um pouco fora da faixa de fronteira, mas que fica mais fácil de fazer esse controle. Como, por exemplo, os entroncamentos rodoviários, atacando basicamente a logística que é empregada por essas quadrilhas para internalizar essas mercadorias, esses produtos. E qual é o maior desafio nesse trabalho desenvolvido por vocês? Bom, o grande desafio é no momento de contenção de custos, nós estamos passando por um momento de restrições instrumentárias bastante sérias, que afetam não só a Receita Federal, mas todos os entes da federação. Então o desafio é tentar fazer mais com menos recursos, ou seja, nós precisamos investir num trabalho com maior uso de tecnologias, com maior informação prévia, ou seja, ter uma produtividade melhor com menos recursos orçamentários. Tá certo, então daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, vamos agora fazer um rápido intervalo, até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com o Gilberto Tragancim, ele é chefe da Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal. E quem compra produto pirata, será que sabe o que está fazendo? A nossa equipe foi às ruas, vamos então conferir. Alguma vez você já comprou produto pirata? Já, eu já comprei um DVD portátil, né, aqui na Feira do Paraguai, aqui em Brasília, mas assim, eu descobri que é um produto que a qualidade dele é bem inferior, embora às vezes o preço seja um pouco mais baixo e acessível, mas assim, não vale muito a pena não. O retorno que a gente tem não é muito bom, pela qualidade e assim, se precisar de alguma manutenção, algum conserto, você não consegue peça. Muitas vezes a gente termina comprando um produto pirata, porque, por exemplo, em tempos de crise, a gente quer um produto, mas a gente não tem dinheiro para comprar, a gente quer agradar, às vezes, nosso filho, ele quer muito uma coisa que a gente não tem condições de comprar, justamente causada pela crise. Se a gente tiver um produto pirata que é um pouco mais barato, a gente termina procurando recursos e comprando esse produto, mas que, de certa forma, prejudica tanto o fabricante original, quanto a gente que pode ser lesado, às vezes, para o produto não ter uma boa qualidade. O produto pirata, ele tem menos qualidade do que o original, mas a questão é que as pessoas optam por isso, porque a carga tributária em cima do produto original é muito alta, então, às vezes, as pessoas acham que não vale a pena comprar, ou então, que podem obter mais fácil de forma ilegal. O problema é quando ele é criminoso mesmo, como já aconteceu em São Paulo, falsificando, pirateando anticoncepcionais. E as mulheres que tomaram anticoncepcionais, engravidaram porque era simplesmente farinha, farinha de mandioca. Então, isso que é pior, não é só ser enganado, é o cara, é ludibriar mesmo a boa fé. Geralmente, a gente, logo, a gente pensa, quem somos seres humanos, a gente pensa mais barato, economizar. Mas depois que a gente vai ver, né, que não é bem a economia que vale a pena, né, mas tem a saúde da gente, né. Na sua opinião, o que poderia ser feito para acabar com a pirataria? Para acabar com a pirataria, teria que ter mais, o preço mais acessível, o preço seria mais acessível, né, ter mais fiscalização, né, para que isso, né, viesse a ser bem vistoriado, para que as pessoas, né, e mais divulgação também, né, de que isso não é certo, de que isso não é lícito. Não tem como a gente impedir, né, é a engenhosidade do ser humano, ele faz isso, se ele consegue a facilidade, ele vai copiar para poder obter um mais lucro. E como vai encontrar sempre alguém que não tem o cuidado, aí esse mercado pirata acaba prosperando, como a gente vê, né. Bem, Gilberto, o que você achou, então, das respostas, né, dos nossos entrevistados? Me chamou bastante atenção que, ao menos, aparentemente, todas as pessoas estão com uma consciência bastante elevada dos problemas que a pirataria traz para a economia, e, como até tinha falado anteriormente, pena que, mesmo sabendo desses problemas, alguns acabam sendo seduzidos pela questão do preço e adquirindo esses produtos. É, pelo que a gente ouviu aí nas respostas, né, na hora da compra, realmente, o bolso é que pesa, né, na escolha, né. Exatamente, e, como falei, as pessoas acabam não se dando conta de que alguns riscos, e até os mais sérios, eles não são imediatos. Quando você usa um óculos de sol pirateado, você está prejudicando a sua visão, que vai acontecer os problemas lá na frente, depois de alguns anos de uso. Da mesma forma como quando eu coloco um relógio falsificado no pulso, eu não sei com que metal ele foi produzido, não sei qual é o nível de chumbo que tem nesse metal e qual é a consequência que isso vai trazer para a minha saúde depois de alguns anos de usar aquele produto, imaginando que ele vai durar alguns anos, né, que muitas vezes é só questão de dias ou meses aquilo deixa de funcionar, né. E no caso do cigarro, né, o que já é controlado, causa problema à saúde, imagina o que é falsificado, né. Exatamente, o cigarro legítimo, ele é danoso, tanto que existe já essa política de restrição ao consumo, mas o que é contrabandeado, alguns testes já foram feitos por empresas sobre a composição desses produtos e foram encontrados materiais bastante complicados como pelos de animais, restos de, enfim, contaminação de toda a natureza que agravaria ainda mais a situação de quem usa ou de quem fuma esse tipo de produto. Bom, em relação à legislação, essa prática é crime. O que acontece com quem vende um produto falsificado? Bom, ele vai responder por esse crime. A Receita Federal, quando faz qualquer tipo de apreensão dessa natureza, nós fazemos uma representação fiscal ao Ministério Público e decorrente dessa representação fiscal, o Ministério Público vai solicitar ao Judiciário, quando entender cabível, a abertura de um processo criminal contra as pessoas envolvidas. Então, é uma repercussão criminal que também vai demorar algum tempo para aparecer, a pessoa não vai ser intimada no dia seguinte, mas no momento em que a justiça bater a sua porta, muitas vezes as pessoas se dão conta de quão grave é aquela conduta que ela estava adotando. E quem está do outro lado? A pessoa que compra, o consumidor, mesmo que ele compre sem saber que o produto é ilegal, essa pessoa também está contribuindo para que esse crime permaneça, enfim, ela também tem culpa, ela também pode responder penalmente? Sim, ela pode ser responsabilizada, até porque a pirataria não é apenas o comércio de produto falsificado, o consumo também é crime. É claro que é mais raro de se ter uma imputação criminal contra essas pessoas. Nós tivemos alguns exemplos aí, principalmente associados ao consumo de, ou baixar músicas pirateadas na internet, ou vídeos pela internet em que os consumidores acabaram sendo responsabilizados criminalmente, responderam por esse crime, alguns casos de condenação, inclusive, mas o importante, que eu considero fundamental, é ao menos tentar identificar quem está por trás dessas quadrilhas, e aí sim a penalidade tem que ser bastante severa, não só tirando de circulação esses produtos, mas também aplicando as sanções cabíveis, quer sejam pela restrição à liberdade, como também as sanções pecuniárias, as multas que são previstas para esses casos. Pois, aparece que resolve, né? Voltando ao exemplo do cigarro, existe uma legislação específica, que no caso de quem estiver transportando, comercializando, ou até mesmo consumindo cigarro pirateado, existe uma multa de R$ 2,00 por carteira, por maço de cigarro, que é aplicado a essas pessoas. Então, quando nós abordamos uma carreta com mil caixas de cigarro, a multa que incide sobre essa operação ao dono da transportadora, ao dono do caminhão, é da ordem de milhões de reais. Então, aquela ilusão do lucro fácil acaba indo por água abaixo quando recebem uma intimação, um lançamento fiscal dessa ordem. O cidadão pode ajudar nesse trabalho da Receita Federal fazendo denúncias? Certamente. Isso é bastante importante. Eu acho que são dois papéis bastante importantes que a sociedade tem nesse contexto. O primeiro é não consumir. E o segundo é justamente essa questão de denunciar, trazer a informação para a autoridade competente. Então, como eu falei anteriormente, não necessariamente é a Receita Federal, mas na dúvida, ligando para a polícia, já vai ser dado encaminhamento devido. Se é um caso que envolve a Polícia Civil ou se é um caso que envolve a Receita Federal. E aí, esse controle social, eu considero que é importantíssimo para ter sucesso qualquer política pública nesse sentido. Bom, esse é um problema mundial. Enfim, quais são os desafios dos governos para se eliminar essa prática? Eu acho que o desafio maior é não só no aspecto repressivo, como estava falando até esse momento, mas também de buscar oferecer à população alternativas de consumo consciente. Produtos que atendam determinados nichos, que as pessoas não sejam privadas de acesso a determinado produto pelo fato de, eventualmente, não dispor o recurso necessário para adquiri-los. Então, oferecer esse tipo de alternativa, eu vejo que é um grande desafio que talvez fosse minimizar bastante essa questão da pirataria no mundo todo. Além de intensificar a fiscalização também e campanhas de conscientização, né? Exatamente. É como eu falei. Só que nenhum desses eixos funciona isoladamente. Somente o eixo repressivo, ele não vai dar resultado. Somente o eixo da educação não vai dar resultado. Então, a composição desses diferentes aspectos que eu acho que é o que acaba surtindo ou surtiria um efeito melhor e mais duradouro. É possível se acabar com essa prática criminosa? Eliminar a falsificação, a pirataria? Olha, nós não temos essa ilusão de que é possível acabar completamente. Mas, se isso vier para um nível mais aceitável em que o dano à economia e à saúde das pessoas não seja tão significativo, eu acho que já vai ser um grande sucesso. Tá certo, então, Gilberto. Muito obrigada pela sua participação no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade e a Receita Federal está sempre às ordens para discutir esses e outros temas que forem julgados convenientes. E nós ficamos por aqui. Outras informações a respeito desse assunto no site da Receita Federal e para rever o programa é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho